Águas, o que pensa do encontro com o Barcelona? Eu penso, como não podia deixar de ser, que o jogo é dificílimo. Muito embora o Barcelona tenha feito nos últimos jogos, uns jogos muito maus, até com clubes secundários de Espanha, isso não quer dizer que eles na final não sejam aquela equipa muito poderosa que todos nós conhecemos que é realmente. No entanto, uma final é uma final e nós, se podem todos ficar convencidos que iremos para dentro do campo, dar o máximo daquilo que podemos para trazer para o orgulho de todos os portugueses, de todos mesmo, esta grande honra que seria nós conquistarmos a Taça dos Campeões Europeus. Atenção 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí